Falando em empreendimento, falando numa nova cidade surgindo, uma Edge City, uma cidade como Taubaté, que chega com um bairro novo, a gente tem que falar na visão, naquele empreendedor visionário, que ele sabe que com todos os pré-requisitos, com todo o entorno, a valorização vem de forma natural. Se você pergunta para um cozinheiro, por exemplo, o que ele quer de mais importante num prato, ele vai buscar a qualidade da matéria-prima. Mesmo que tenha duas, três ou quatro matérias-primas, se elas forem excelentes, o prato vai ficar excelente. No nosso caso, do Jardins do Parque, é a mesma coisa. A matéria-prima que nós temos, ela já é excelente. Os profissionais que nós envolvemos, de extrema qualidade, com projetos lindíssimos, aí segurança, sustentabilidade, todos os outros itens, a valorização vai ser natural. Eu estou no mercado imobiliário há mais de 12 anos e eu vejo no Jardins do Parque uma certeza de valorização. Esse é um bairro sensacional, né? Nós estamos perto do shopping, perto de dois acessos da rodovia Presidente Dutra, da Carvalho e Pinto e do bairro da Independência. É um bairro novo, é um bairro planejado. E aqui nós estamos num vetor de crescimento. Isso é muito bacana. Quando você traz uma pessoa pra cá e olha isso daqui e fala assim, é um novo Taubaté. Então eu entendo que essa região vai desenvolver muito. Por exemplo, no Grã Paisagem, que é um dos empreendimentos do Jardins do Parque, nós temos mais de 5 mil metros quadrados de clube, com mais de 30 itens de lazer. Automaticamente, toda a infraestrutura dessa região, de águas pluviais, de drenagem, de ciclofaixa, de preservação, de parque, foram preservadas e foram valorizadas. O Grã Paisagem, ele contempla tudo isso. Tudo que podia ser feito, pensado e planejado, não teve economia em absolutamente nada. Nós estamos num lugar que a cidade vai se desenvolver, que é objeto de desejo de muita gente. Está atraindo o olhar de pessoas que são modernas, que estão interessadas em viver bem, que estão conectadas com o mundo. E quanto mais gente deseja aquele lugar, é fundamental, tá certo? Pra você fazer um bom investimento. Mas vai ganhar quem voltando, quem beber água limpa, quem chegar agora, quem comprar logo. Daqui a alguns anos, todas as pessoas de Taubaté vão querer morar nos Jardins do Parque. Eu vou falar, eu moro nos Jardins do Parque.